Então, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa primeira parada para um cafezinho aqui. Bom dia, baby. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Júnior. Estamos indo para Daytona... É, Daytona 5 & Rampers. Corrida de carro eu nunca assisti na minha vida. Olha só, gente, vou ter que escolher o meu seu Luís, olha só. Vai querer um? Vou, pega um pra mim. Thank you. Nessa loja tem tudo, tudo, tudo que você imaginar. O nome dela é Bucks. Tudo que você imaginar vendo nessa loja, ó. A loja é imensa. Brasil! Yes, hi, Brasil! Viu a animação, gente? Estamos aqui, ó, vamos assistir o número de prêmio. Ai, gente, eu tô nervosa, tô feliz. E vocês vão comigo, ok? Ai, que legal, né, gente? Então, meus Luís, vocês pensam que é só no Brasil que a galera bebe? Aqui também o povo bebe, ó, meu amigo Júnior, ó. Oito horas da manhã, já abriu a primeira lata. Agora não é oito ainda, quase oito. Quase oito. Aí, baby, olha, ó, gente, olha só. Saúde! Saúde! Olha aí, gente, meu amor, gente, ó. E ainda? Vai fazer uma bebida. Ele traz aqui, ó. Ele bate aqui, ó. Vem, Patrícia. Olha só, gente. Os americanos também sabem fazer bebida, né, baby? Vodka. Laranja com vodka, gente, ó. E bate aqui no carro. Ele é todo equipado. Traz até o liquidificador. Então, meus luxos, é o seguinte. Aqui, pra esse grande prêmio, tem um estacionamento gigantesco. Deve estar lotado, ó, tá vendo? Só que esse estacionamento, esse parque aqui, ele é frio. Totalmente frio. E as pessoas são levadas para o autódromo nos ônibus escolares. Olha ali os ônibus. Os ônibus levando as pessoas. É uma iniciativa bem legal. E uma forma de baratear os custos, né? Porque é caríssimo. Os ingressos são caros pra gente assistir o jogo. E a gente vai estar lá dentro. Na quarta fileira. Beijos, amores. Vamos comigo. Olha aí, gente. O parque. Viu como é gigantesco? O parque, o parque que fala, é o estacionamento. E, ó, nesses ônibus, sempre quis andar num ônibus desse, gente. Olha, parece cena de filme, meus amores. Então, gente, olha o ônibus, como é? Muito legal, gente. Nem acredito que eu tô no ônibus. Olha a fila. Então, meus amores, estamos aqui dentro do ônibus amarelo, hein, Patrícia? Ué? Parece que eu vou... Parece que eu vou... Parece que eu vou... Parece que eu vou precisar no presídio também, né? É isso aí, gente. Tudo, tudo, tudo pra vocês. Beijos, meus amores. Vindos a Daytona Beach. Vocês vão entrar no autódromo comigo, amores. Ai, gente, olha. É bem cedo da manhã. Tem um carro ali exposto. Olha a quantidade de gente. A festa vai ser um luxo, luxo de Paris. Já tem um carro ali, ó. Pra galera tirar fotos. A galera tá lá olhando. Nossa. Gente, esse carro que tá ali, ó. Que as pessoas estão tirando fotos. Você pode pagar para dirigí-lo. Coisas aqui, muitos estados unidos, meu bem. Aí, meus amigos já estão lá, ó. Querem tentando tirar foto. Patrícia e Júnior, meu marido, adiante o carro. Olha que maravilha. Não problema. Gente, muito legal. Meus amores, não podem entrar com a bandeira. E eu transformei a minha bandeira em um escarque. Ou seja, ó. Gente do céu. Olha aqui, meus amores. Os carros que vão correr. E o meu preferido é esse aqui, ó. Porque eu adoro o MM. O luxo de Paris, meus amores. Arrasou. E agora vamos subir. Para assistir a corrida. Amores da minha vida. Meus luxos de Paris. Ainda bem que vocês estão comigo, meus amores. Olha só aonde nós vamos ficar. Gente do céu. É aqui mesmo que eu não ia ficar. Meu Deus, nem acredito. Meu marido já está ali. Com um amigo dele. Gente, olha só. Os carros vão passar aqui na minha frentinha, ó. Que delícia. Esse meu marido é um luxo de Paris, né? Essa surpresa não tem preço. Patrocinou. Para mim, para a Patrícia, Júnior. Para todos. E aí, gente? E aí, Júnior? Gostou da localização? E aí, baby? Gente, os carros vão passar aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu não acredito, gente. Que delícia. I love you, baby. Nos de Paris já estamos aqui, ó. Estamos com o schedule. Tá aqui, ó. Essa festa é maravilhosa. Ainda não tem muita gente, mas isso aqui vai bombar. Vai lotar. E estamos aqui em Daytona. Five Hungry. Olha, o evento automobilismo. Eu tive um sonho de vir. Eu tive um sonho de graças a Deus. É nóis, buchos. Então, gente. Tô aqui fora. Do lado de fora do autódromo. Que aqui se chama Speedway. Meu amor. Meu amigo Júnior. Vai Corinthians, Júnior. Vai Corinthians. Corinthiansano nato. Então, a festa aqui fora é grande, gente. Ainda que é cedo, né? Ai, gente. Tô tão feliz. A festa é grande, ó. Festa americana. A Toyora é uma das patrocinadoras. Eu tô ganhando nada por isso. Mas fala aqui no meu canal. A Toyora é uma das patrocinadoras desse evento. Gente do céu. É muita gente. Ali, ó. Daytona Internacional. Speedway. É imenso, né? O autódromo. Ai, eu amei. Gente, tô amando esse evento. Tem shows, tem barracas. É pra você comer. Tem... É... Pra quem que eu gosto de fazer... É... Como é que fala? Na tatuagem. Né? Bebidas. Ai, tudo. Tem. É muito legal. E agora, aqui no canal, não esqueçam de parar. Eu vou estar fazendo esses vlogs mostrando pra vocês. Ai, gente. Olha que medo. Ui. A segurança do caramba. Perfeito. Música, rock, comida. Ai, que delícia. E essa é a Santa Maria. Olha só. Daytona Internacional Speedway. Gente do céu. Esse é um sonho, senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Muito. É sobre isso. Olha aí, meus luxos. Uma das brincadeiras aqui no... No evento, as pessoas têm que amassar. O chifre lá do bolo, aí ganha bifo de grávida. Com o frio. Ai, amor. Ainda tem direito a tirar uma foto. Uma das brincadeiras aqui no... Não. Diga oi, Brasil. Olá, Brasil. Como está? Eu amo você, Brasil. Estamos a falar. Muito bom de acontecer. Brasileiro. Vem comigo, vamos entrar, juntinho comigo. Olha só, meu Deus do céu. Abençoa, Senhor. Então, gente, os carros que eu vou competir estão aqui, ó. E esse aqui nos trazendo mais carros. Olha quantos carros, gente, tá lotado agora. Olha os carros aí, ó, na frente. E a gente vai ficar aqui, ó, bem pertinho. Já tá quase todo mundo. Tá. E aí, gente, a gente vai ficar aqui. E aí, gente, a gente vai ficar aqui. E aí, gente, a gente vai ficar aqui. E aí, gente, a gente vai ficar aqui.